Bom, e muito bem, Piuí, é festa atrás de festa. E festa é muito bom, né, pra esquecer a crise. Então anota que nos dias 13, 14 e 15 de outubro, acontece no PTC Campestre a mega festa dos 34 anos da rádio 104 FM, a nossa querida Piuí FM. E como sempre, né, aliás, você tá vendo aqui imagens de edições passadas da festa da 104. Mas como sempre, pra esse ano, o diretor Leandro Goulart, com a sua equipe de comunicadores, estão preparando um verdadeiro festival de atrações que vai balançar a cidade carinha. E bom, mas pra falar de tudo que a 104 vai aprontar no PTC Campestre, ninguém melhor do que eles, os donos da festa. Então, com a palavra, o time de comunicadores da 104. Vamos lá, conta aí, moçada. Oi, gente! Olha só quem tá aqui, gente, carne e osso, coração batendo. Iraja Filipe, bom dia! Bom dia, Lelê! Estamos aqui pra convidar todo mundo pra festa de aniversário da mais legal 34 anos, viu, gente? Exatamente! Exatamente, gente, 34 anos de muito sucesso, 104 FM, tudo feito com muito carinho pra vocês, né? E olha só, as atrações, dias 13, 14 e 15 de outubro, dia 13, tem eles, Henrique, Diego, ai, meu coração! Dia 14 tem Denis e Jay e dia 15 tem quem, Ira? Marília Mendonça, Letícia e Alize! Isso é importante! Gente, olha, estará imperdível, eu quero ver todo mundo lá. E olha só, tá pensando o quê? Tá achando que é só isso? Não! Terão muitas atrações nos camarotes, inclusive o camarote, escarpas, exatamente. Esse terão aí, ilusionais, Issamara, Vóquer, Dazo, tem também... Todo mundo, gente! Letícia, tem uma praça de alimentação maravilhosa pro pessoal. E outra coisa que é muito bacana, Letícia, que a gente tá fazendo com todo carinho pro pessoal, viu, gente? Então tá todo mundo convidado, participe você também dessa festa incrível, que já se tornou uma festa tradicional todos os anos aqui na 104FM. Nós comemoramos junto com vocês aí do outro lado. Ô, Lelê, gente, é importante aí, chamo a galera, namorados, amigos aí, organizo um avan, um ônibus e ó... Vem todo mundo! Beijo! Bom, pessoal, e pra este ano, a 104FM preparou uma festa totalmente diferente, né, do que você já está acostumado. Os shows acontecerão nos três dias, né, e serão shows todas as noites, com bandas completas. Então, um evento imperdível, uma estrutura totalmente diferente do que você já está acostumado. Então, essa festa de 34 anos da 104FM vem com tudo, e é claro que a gente espera você lá. Festa de aniversário da 104FM, 34 anos, mais um grande evento que você não pode perder. É isso aí, gente, não perca, viu? É uma mega festa com uma mega estrutura, grandes shows. Vamos fazer um convite aqui para o pessoal de Piuí, toda a região, que é Centro-Oeste, Sul de Minas. É uma festa imperdível, shows aí a partir do dia 13 de outubro. Então, tem show sexta-feira, dia 13, sábado, dia 14 e dia 15 também. Tá? Grandes shows, grandes espetáculos. É a 104FM arrebentando mais uma vez. É mais um super aniversário, né, de 34 anos. Agora são 34 anos de sucesso total, viu? 104FM, 34 anos do sucesso total. Então, venha. O convite está feito. Piuí, cidades vizinhas, Centro-Oeste, Sul de Minas. Aguardamos vocês de braços abertos. Vamos fazer um grande evento, uma grande festa. Olá, amigos do PTV, bem-vindos à 104FM. Pois é, gente, o PTV está aqui para nos ajudar, a convidar todo mundo para o nosso 34º aniversário. São 34 anos de muito trabalho, muita diversão, música boa, informação com seriedade, de Piuí, da região, do Brasil e do mundo, entretenimento e muita interação. E vamos comemorar tudo isso em grande estilo. A nossa festa será nos dias 13, 14 e 15 de outubro, na Semana do Saco Cheio, no PDC Campestre. Então, você de Piuí, de toda a região, é nosso convidado especial. Até porque você, até porque são vocês a principal razão do nosso sucesso. Um grande abraço e até lá na festa. Fiquem com Deus. Saúde e paz. Hoje a festa lá em casa, DJ mete a pressão. Ela fica louca, louquinha, perde a razão. É isso aí, galera. Vem para a festa de 34 anos da Rádio 104 FM, a mais legal. Está chegando a hora, hein? Vem com a gente curtir aí três noites de muita festa bacana. 104 comemorando aí seus 34 anos. Showzás com Henrique e Diego. Tem também, né? Denis DJ no sábado. Domingão, Marília Mendonça, um dos shows mais agitados, mais embalados aí de todos os tempos. Vem com a gente, vem curtir aí o aniversário da 104 FM. E além disso, tem também o Super Camarote. Tem DJ Dazo. Tem Ilusionais. Tem DJ Samara e Voker também para agitar no Camarote aí nas noites da festa de 34 anos da mais legal. E para você que ainda não adquiriu o seu ingresso, adquira logo o seu ingresso para você curtir esta festa com a gente. Em Arcos, você pode comprar o seu Navix Nu em Paim, na Paim Cell, aqui em Piuí, no Boticário e também no Posto Petroquale. Em Pimenta, na Drogueli. E também à venda em Capitólio, na Boutique Fancy. Divinópolis, Hangar, Music Bar. Em Passos, na Arquitetura e Eventos. Não fique fora dessa. Festa dos 34 anos da 104 FM, a rádio mais legal. Vem com a gente. É isso mesmo. Estou aqui também para convidar você para a festa de aniversário de 34 anos da 104 FM, a rádio mais legal. Te encontro lá. Olá, pessoal do Piuí na TV. Uma honra e uma alegria poder contar com a participação de vocês e essa parceria tão importante que é esse canal, né, que é o Piuí na TV. Um abraço para o Luciano e toda a equipe. E reforçar o convite de toda a equipe da 104 FM. A nossa mega festa está chegando. É agora em outubro, 13, 14 e 15, com mega shows, grandes atrações para Piuí e toda a região. A gente sabe que o Piuí na TV é um canal da cidade, mas abrange aí toda a região. E eu queria convidar você que está nos assistindo para vir prestigiar a Cidade Carinho, para vir prestigiar a nossa festa. A nossa festa mudou. Essa edição conta com três dias de festa, três shows, shows completos com banda. No dia 13, a dupla que está bombando em todo o Brasil, que é Henrique Diego. E também vai ter grandes atrações também no camarote com grandes nomes da música eletrônica. E no sábado, dia 14, um dos maiores DJs e produtores de funk do país, Denis DJ. Denis DJ, para quem não conhece, ele está bombando em todas as paradas, é o mais requisitado no showbiz e você vai curtir um show eletrizante com ele. E no domingo, para fechar a nossa festa, tem ela, que é a maior estrela da música sertaneja, Marília Mendonça, e dispensa qualquer apresentação. E também, todas as noites, camarotes carpas folia com uma mega estrutura. E claro, para a festa ficar melhor ainda, a gente espera você que está assistindo a gente aqui no Piuí na TV, para estar abrilhantando ainda mais esse evento que promete sacudir toda a região. Um abraço e vejo vocês no nosso show de 34 anos. Até lá! Hoje é a festa lá em casa, só eu e você, taca, taca, só pra ver você, você. Hoje é a festa lá em casa, feliz, mete a pressão, ela fica louca, louquinha, perde a razão, é? Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.